Imagina que você entrou com a ação contra duas partes requeridas, a parte A e a parte B. Então, eles são lites consortes. Imagina que o juiz intimou então as partes para apresentar o rol de testemunha e dos requeridos apenas a parte A apresentou testemunha, a parte B não falou nada. A pergunta é, lá no momento da audiência, a parte B, que não arrolou nenhuma testemunha, vai poder participar da produção da prova, vai poder fazer perguntas para testemunha rolada pela parte A, a parte requerida A, da qual ele é lites consortes? E a resposta é sim. O direito de participar da produção da prova oral em audiência decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa. Quando a parte requerida B falou para o juiz que não queria produzir prova oral, não significa que ela estava abrindo mão do direito de participar da prova produzida pela outra parte. São coisas absolutamente diferentes. A única coisa que ela disse é que ela não pretendia produzir prova, levar testemunhas à presença do juízo. Então, não confunda as coisas. Há direito, sim, do lites consortes fazer perguntas para testemunha arrolada e trazida pelo outro lites consortes. Agarra essa dica, coloque ela em prática. Um grande abraço.